Música Olá amigos da TV Mundo Maior, nós recebemos um e-mail de um espectador sugerindo que nós comentássemos sobre a escolha profissional de acordo com a ótica da doutrina espírita. Existem pessoas que nascem destinadas a exercer uma profissão específica? André, a vocação profissional é fruto de uma escolha do espírito antes de reencarnar? Pode ser que sim, esta é uma das explicações, outra explicação que nós podemos, tá? É o conhecimento inato, inato no sentido de que já vem de uma outra encarnação, a gente pode até chamar assim, a pessoa tem um dom para isso. Utilizamos o exemplo de um artista plástico, né? A pessoa, há duas encarnações atrás, começou a aprender artes, frequentou lá a escola de Leonardo da Vinci para poder aprender os primeiros traços, né? Mas tinha uma outra profissão, aí ela desencarna, vem e deseja aprimorar ainda mais esta veia artística. Naturalmente será um artista, e será um artista melhor do que na encarnação anterior. Agora, você imagine se ela, em toda a experiência reencarnatória, continuar procurando ser um artista plástico? Não vai evoluir. Este é o nosso objetivo nas encarnações. Não só evoluir espiritualmente, moralmente, mas também intelectualmente. Continuemos utilizando o exemplo do artista plástico. Aí ele vem uma terceira vez, só que dessa vez ele vai reencarnar em uma família que não gosta nem um pouco das artes plásticas. Papai é contador, mamãe é matemática, né? E ele vai ali andar naquele, viver naquele ambiente doméstico, onde os números têm uma preponderância enorme. Naturalmente, ele vai ser quase que forçado a partir para as exatas. E assim será sempre. Nós passaremos pelas humanas, pelas exatas, pelas biológicas, né? Num processo de crescente aprendizado. E por que a maioria dos jovens tem uma grande dificuldade em escolher a profissão? E aproveito para pedir para você deixar uma mensagem para os jovens que estão passando por esse momento de decisão. É absolutamente natural esta confusão. Aliás, esta confusão é extensiva a quase todas as áreas da vida do jovem, né? Afinal de contas, existe um universo inteiro de possibilidades à disposição da juventude. Os hormônios estão ali saltitando. A vida está os chamando, né? Estão com aquela parcela de fluido vital bombando no dito da juventude. Então, é natural que haja estas confusões, estas dúvidas, né? Mas tudo isso passa. O que é importante aos jovens é que eles se dediquem com afinco aos seus estudos, aproveitem o máximo que possam essa fase da vida. E aqueles que tiverem grande dificuldade, existem aí os testes que são feitos por psicólogos, testes de aptidão profissional, né? Para que eles saibam quais são as áreas em que eles terão melhores desenvolturas. E procurem, pesquisem o mercado de trabalho, como é que se dá a cada profissão, a formação que deve ser levada adiante para que sejam bons profissionais. E se começarem um curso universitário, por exemplo, e não se identificarem, troquem o curso. Agora, o que nós precisamos tomar bastante cuidado é que a gente escolhe uma profissão e acha que vai ser as mil maravilhas. E não há nenhuma profissão em um planeta de provas e expiações que nós não enfrentaremos grandes dificuldades de aprendizado, de convivência com o outro. Isso é absolutamente natural. Passando por isso, as coisas vão. E não nos esqueçamos da vigília e da oração. Orar ao espírito mentor, anjo da guarda, como chamam alguns, para que seja intuído, para que o melhor se dê e tenha uma escolha profissional exitosa, que patrocine o crescimento intelecto, espiritual, moral, que seja ativo e produtivo na sociedade, para que seja cada vez mais feliz. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. Eu gostaria de agradecer também o Fabrício Correia pela sugestão do tema de hoje. E se você, assim como ele, tem algum assunto que gostaria que fosse comentado aqui no Boletim, escreva para faleconosco, arroba tvmundomaior.com.br. Muito obrigada e até a próxima. E aí 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 E aí